Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou a professora Silene e a aula de hoje é de Ciências para o 4º ano. Vamos então conhecer o nosso roteiro. Então hoje nós vamos falar sobre a nutrição das plantas e dos animais. É assim como nós, os seres humanos, todos os seres vivos, eles precisam de nutrientes para sobreviver. Então, da mesma forma que nós precisamos, as plantas e os animais também precisam. Então os nutrientes, algum deles, eles têm a função energética, ou seja, de fornecer energia para o organismo. Outros alimentos têm a função de reposição, ou seja, eles vão repor parte do organismo que morre e outros que são gastos no próprio crescimento e na reprodução. As plantas, elas têm a capacidade de produzir os seus próprios nutrientes. Já os animais não, eles não têm essa capacidade. Eles precisam se alimentar de plantas, de ervas, de vegetais em geral e também de outros seres vivos para eles se nutrir. Então vamos ver aqui agora o processo de nutrição das plantas. Os vegetais, como eu falei, eles produzem seus próprios nutrientes pela presença de água, luz e gás carbônico. Esse processo, ele é chamado de fotossíntese. Então a fotossíntese, ela acontece nas folhas, onde contém a clorofila. A clorofila é a pigmentação verde dos vegetais. Então o que acontece? Então nas folhas formam a glicose. A glicose, ela é formada através de uma reação química da luz e do gás carbônico. Então essa glicose, ela é o açúcar essencial à nutrição das plantas. E a água que é utilizada nessa fotossíntese, ela vem ali das raízes, que elas vão, ela é absorvida pelas raízes e essa água, ela vem também com sais minerais. Aí a seiva bruta é transportada da raiz até as folhas por vasos condutores. Aí nas folhas, a glicose produzida, ela se mistura à água, formando então a seiva elaborada. Que então é transportada para todo o vegetal, para a produção de outros nutrientes. Então esse aqui é o processo de nutrição das plantas. Agora nós vamos ver como que acontece a nutrição dos animais. Aqui nós temos dois animais que exemplificam, né, esses animais que se alimentam de vegetais. A capivara, que se alimenta principalmente de gramíneos. E ali nós temos o koala, que se alimenta também de vegetais. E o processo de transformação de nutrientes nesses animais é da mesma forma que acontece com os animais que se alimentam de outros seres vivos. Esse alimento, ele passa por um processo e aí o organismo extrai todos os nutrientes desse alimento. E aqui nós temos exemplos de animais que se alimentam de outros seres vivos. Aqui percebemos que nós temos um que se alimentando de carne de peixe, ali de inseto. Mas o processo é o mesmo. Esse alimento que é ingerido, ele passa por um processo e o organismo extrai todos os nutrientes. E dessa forma, eles, esse nutriente, ele vai para todo o organismo, para todas as partes do corpo. E assim eles têm condições de sobreviver. O processo de, 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 onde é extraído do alimento os nutrientes é chamado de digestão. Então aqui fiquem atentos, olha só. Os nutrientes, eles são a porção dos alimentos que pode ser utilizada para o funcionamento do organismo. Eles são absorvidos pelo sangue e chegam a todas as partes do corpo. Olha só como acontece. É o sangue que distribui esses nutrientes para todo o corpo. As partes não digeridas, elas são eliminadas na forma de fezes. Existe também um outro processo que acontece, que é a produção de outros resíduos, que são eliminados do sangue pelo processo de filtragem pelos rins. Os rins, ele é chamado de excretas. Os rins são os principais órgãos excretores dos seres vertebrados. Eles filtram o sangue e eliminam os resíduos na forma de urina. Além desse processo também de eliminar os resíduos do organismo, nós temos uma outra forma de eliminar também, que é através do suor. Se os resíduos não forem eliminados do organismo, eles causarão doenças e até mesmo a morte dos animais. Então é muito importante que haja todo esse processo e que tudo isso funcione de uma forma perfeita. E esses resíduos sejam eliminados do organismo de todos os animais. Certo? Vamos então agora fazer uma pequena atividade para fixarmos esse assunto. Então vocês vão responder o seguinte. O que os nutrientes fornecem aos seres vivos? Como as plantas conseguem seus nutrientes? Assinarem os elementos necessários às plantas para realizarem a fotossíntese. Vocês vão, dentro do que nós vimos agora, vocês vão responder e voltamos já já para conferir aqui as nossas respostas. Tá bom? Vamos ver então como ficou. O que os nutrientes fornecem aos seres vivos? Alguns nutrientes fornecem energia aos seres vivos, outros repõem. Como eu falei, eles repõem as partes que foram, que morrem, outras que são gastas, tanto no processo de crescimento como na reprodução. Aqui na nossa segunda questão. Como as plantas conseguem seus nutrientes? Como nós vimos, as plantas, elas produzem seus nutrientes através de um processo chamado de fotossíntese. Aqui a terceira. Assinarem os elementos necessários às plantas para realizarem a fotossíntese. Então, o que nós vimos? Elas precisam de água, gás carbônico e clorofila e a luz solar. Se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos em frente. Como acontece a nutrição dos animais? Como é chamado o processo de extrair os nutrientes dos animais? O que acontece com as partes dos alimentos que não são digeridas? E quais são os principais órgãos excretores dos animais? Respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos lá então. Como acontece a nutrição dos animais? Os alimentos são ingeridos, passa por transformações para serem aproveitados. Aqui, o processo de extrair os nutrientes dos animais é a digestão. O que acontece com as partes dos alimentos que não são digeridas? Elas são eliminadas na forma de fezes. E aqui, os principais órgãos excretores dos animais são os rins. Então, se vocês responderam assim, vocês acertaram. Vamos então agora para uma breve conclusão do que nós vimos na aula de hoje. Nós falamos então da nutrição das plantas e dos animais. As plantas. Então, é dessa forma. Já a nutrição dos animais, como nós falamos, eles não produzem os seus próprios nutrientes. Então, eles se alimentam de vegetais e se alimentam de outros seres vivos. E com isso, esses alimentos passam por um processo. Para extrair os nutrientes desses alimentos, esse processo é chamado de digestão. E os resíduos, o que sobra desses nutrientes que não é aproveitado pelo organismo, ele é eliminado na forma de fezes. E também falamos dos órgãos que fazem também um processo de eliminação de resíduos do organismo. Nós falamos dos rins, que são os principais órgãos excretores dos animais vertebrados. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham tido um bom proveito, tenham gostado. Aqui é a nossa referência, é o livro da coleção Eu Gosto Mais, da editora IBEP. Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham participado. E que vocês continuem aí pesquisando para enriquecer o conhecimento de vocês. Muito obrigada mais uma vez e nós nos veremos nas próximas aulas. Obrigada. Obrigada.